A polícia espera encontrar a qualquer momento Caio Silva de Souza. Ele é o suspeito de acender o rojão que matou o repórter cinematográfico da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. Vamos agora falar ao vivo com o repórter Maurício de Almeida, que acompanha a investigação. Maurício, quais são as últimas informações que você tem? Boa tarde, Carla. A última informação que foi divulgada no início da manhã de hoje foi a divulgação exatamente do retrato de Caio Silva de Souza. A polícia, nesse momento, está na rua tentando localizá-lo. Muitas buscas estão sendo realizadas na Baixada Fluminense, já que o suspeito mora em Nilópolis. O delegado que comanda a investigação ainda não veio aqui na delegacia de São Cristóvão, onde está sendo centralizada essa investigação. Segundo o policial, aqui do local, ele está nas ruas e também pediu ajuda e reforço da Polícia Federal nas fronteiras do Brasil. A qualquer momento, o suspeito pode se entregar nessa delegacia ou qualquer outra delegacia aqui do Rio de Janeiro. Ele pode ser apresentado aqui, mas já existe uma tendência de que isso não deverá acontecer devido à grande quantidade de jornalistas que estão aqui na porta. Em casos semelhantes a esse, como na morte do jornalista Tim Lopes, o suspeito foi apresentado na sede da Polícia Civil. Veja agora como foi a manhã de hoje aqui em frente à delegacia de São Cristóvão. Na delegacia de São Cristóvão, os jornalistas aguardavam notícias sobre a possível prisão de Caio Silva de Souza, que foi apontado como o homem que teria lançado o rojão que provocou a morte do repórter cinematográfico da TV Bandeirantes, Santiago Andrade. A prisão de Caio de Souza foi decretada no fim da noite de ontem pela Justiça do Rio. O nome dele foi revelado para a polícia pelo advogado do tatuador Fábio Raposo, um outro suspeito de ter provocado a morte de Santiago Andrade, que já está preso. O advogado voltou a afirmar que o cliente dele não conhece Caio, apesar de Fábio ter entregue o rojão para ele durante a manifestação. Segundo o advogado, o nome do outro suspeito foi revelado por um amigo de Fábio. Estou tentando por essa pessoa a convencê-lo a se entregar. A melhor forma para ele encarar isso tudo é colaborar com a investigação, é se apresentar para a Justiça e acompanhar o processo. Ontem, manifestantes voltaram a ocupar as ruas do centro do Rio. Eles protestaram contra o aumento das passagens de ônibus. A polícia acompanhou a manifestação. Várias pessoas que estavam com mochilas foram revistadas. Durante o protesto, repórteres cinematográficos e fotógrafos homenagearam Santiago Andrade. Eles colocaram câmeras e máquinas fotográficas no chão, numa praça perto da Central do Brasil, local onde Santiago foi atingido na última quinta-feira. Os colegas do repórter cinematográfico deram as mãos e terminaram a homenagem com aplausos para Santiago. A presidenta Dilma Rousseff determinou que a Polícia Federal ajude na investigação do caso. Pelo perfil no Twitter, Dilma condenou a violência em manifestações e disse que a morte de Santiago Andrade revolta e entristece. O velório de Santiago acontece na quinta-feira no Memorial do Carmo, no Caju. A família decidiu doar os órgãos do repórter cinematográfico. Santiago deixa mulher, uma filha, três enteados e muitos amigos. Carioca de Copacabana, Santiago e Lídio de Andrade tinham 49 anos de idade e 20 de profissão. Na TV Bandeirantes, ele trabalhava há 10 anos. Repórter cinematográfico cuidadoso, habilidoso e paciente, ganhou dois prêmios jornalísticos de mobilidade social. Ele participou da cobertura das enchentes na região serrana em 2011. Santiago estava credenciado para a cobertura da Copa do Mundo, que será realizada no Brasil. Como jornalista, acompanhou as manifestações desde quando elas ganharam força em junho do ano passado e chegou a fazer um curso no Exército de como trabalhar em zonas de conflito. Santiago deixa mulher, três enteados e uma filha. Bem-humorado, gentil e de riso fácil, conquistou o afeto de colegas. Nas redes sociais foram muitas as homenagens. O jornalismo está de luto. No Facebook, a filha de Santiago, que também é jornalista, publicou um texto de despedida. Vanessa concluiu Um dia, meus futuros filhos saberão quem foi Santiago Andrade, o avô deles. E o uso livre de artefatos explosivos volta a ser motivo de polêmica depois da morte do repórter cinematográfico da TV Bandeirantes. O incidente com o morteiro que atingiu o repórter cinematográfico Santiago Andrade em uma manifestação na semana passada abriu o debate sobre o perigo que a livre venda de artefatos explosivos pode representar. O que ajudou muito é a liberação, a facilidade de comprar. Você vai ali no quilômetro 32, diversos tipos de fogos de artifício, material explosivo, você consegue comprar. O fogo sempre vendeu, então a gente nunca teve problema assim. Mas questão de responsabilidade mesmo. De qualquer forma, a legislação não prevê punição alguma para quem porta artefatos explosivos simples. Você pode comprar em acordo com o que diz a legislação. Você vai numa casa de fogos e é permitido comprar aquilo. Agora, o uso daquilo pode acabar redundando na prática. O uso equivocado, o uso ilícito pode acabar redundando na prática de vários crimes. De acordo com especialistas, o que aconteceu foi uma má utilização do artefato explosivo. Foi a utilização disparando no sentido terra a terra, num local onde havia um monte de gente. A tragédia da boate Kiss e a morte do garoto boliviano Kevin Espada, alvejado por um sinalizador atirado pela torcida do Corinthians, são exemplos do poder devastador contido em simples artefatos explosivos, ainda que de intensidades diferentes. Um pode subir a 60, outro pode subir a 70, outro pode detonar um pouco mais baixo. Você vai ter uma variação muito grande. Por melhor que seja o controle de qualidade e a mistura de pólvora com os outros produtos, normalmente seja uma mistura controlada, mais homogênea, você vai ter problema.